A decisão entre vizinhos deixou uma pessoa ferida no bairro, Melissa, em Cascavel. Dá uma olhada nas imagens. Segundo testemunhas, três pessoas estavam conversando em frente a uma casa, que fica na rua Marmeleiro, quando uma briga entre eles começou. O agressor pegou uma faca e partiu para cima de um outro homem. Emanuel Leandro Cardoso, de 42 anos, teve vários cortes no corpo e precisou ser levado ao hospital universitário. Os PMs, o PS Norte, foram até lá, inclusive com o apoio do pelotão de choque. E aí, nessa ocorrência, no local ainda, o autor foi detido. Ele estava com a faca usada no crime. Ele estava em casa, gente, pertinho de onde a briga aconteceu. O homem foi levado para a cadeia pública do DPEM e permanece à disposição da justiça. Uma briga banal, uma discussão boba, que terminou com uma pessoa gravemente ferida que permanece internada em Cascavel. Olha só como a falta de tolerância na sociedade tem causado vítimas, muitas vezes fatais. Nesse caso, felizmente, ainda conseguiu sobreviver o homem. Está internado, mas a situação não é nada fácil. E agora, então, preso o vizinho, e que estavam conversando, inclusive, estava tudo bem, até que começou uma discussão e, devido à intolerância, acabou aí com essa cena de violência.